Opus e Partini somaram conhecimentos para idealizar uma proposta urbanística que equilibra design e natureza. Terra Natura. Um novo destino de padrão superior que integra moradia, mall, centro de serviços e segurança 24 horas. Somente há oito minutos do Shopping Flamboyant com conexão rápida através do futuro viaduto já em construção na GO 020. Opus Terra Natura consolida o charme do verde e a praticidade da cidade em uma reserva urbana guardada como tesouro natural. Nesse mundo que inaugura uma nova forma de viver, Opus e Partini apresentam o primeiro empreendimento do novo destino residencial da cidade. Opus Terra da Grama. A arquitetura orgânica de Léo Romano se inspira nas curvas e no movimento fluído da natureza. O concreto aparente nas vigas e estruturas dialoga espontaneamente com o paisagismo tropical de Benedito Abude, trazendo verde denso, cores e aromas. A rede elétrica subterrânea oferece liberdade visual para apreciar um céu limpo e desimpedido. Logo na entrada, a Praça Central e o majestoso espelho d'água em dois níveis formam o coração do empreendimento, integrando os moradores em uma atmosfera acolhedora para o convívio. Opus Terra da Grama vai oferecer a melhor e mais completa infraestrutura de esportes, academia indoor e outdoor, praças fitness, quadras de futebol, tênis e quadras de areia. Entretenimento para todas as idades incentiva o convívio em família, brinquedoteca, playgrounds, salão de festa e espaços gourmet. O lugar ideal para desacelerar e respirar novos ares. Alamedas ajardinadas com palmeiras e vegetação frutífera, além de um gramado multiuso para encontros e atividades diversas. Uma nova forma de viver convida você a colocar os pés na grama e deitar na rede para embalar a rotina. Design e natureza em seu mais perfeito equilíbrio. Opus Terra da Grama. Urbanismo feito à mão. A Mãe. Lady��. PEDRO. PEDRO. Obrigado.